Agora em Governador Valadares, um seminário foi realizado para alertar, né? Um seminário foi realizado pela Polícia Militar debatendo esse assunto e que aponta ações preventivas. Nossa equipe acompanhou o evento e agora você vê na reportagem, na reportagem, como evitar esse tipo de caso, violência contra as mulheres. Balança! Policiais militares, civis e autoridades do Poder Judiciário estiveram presentes no seminário de conscientização e prevenção à violência doméstica. O evento foi realizado pelo 6º Batalhão da Polícia Militar em Governador Valadares. Este ano a Polícia Militar realiza o segundo seminário de prevenção à violência doméstica com a temática a participação em rede de proteção à prevenção à violência doméstica. Essa rede articulada entre instituições, serviços governamentais, não governamentais, bem como a comunidade. Com o objetivo de levantar esforços, essa participação social na prevenção à violência doméstica, uma assistência qualificada, bem como prisões dos agressores, de forma que a gente possa estar evitando que o crime ocorra, principalmente num âmbito familiar. Na abertura, o comandante da 8ª Região da Polícia Militar, Coronel Paulo Henrique Leão, explicou sobre o índice de casos. Geralmente a violência doméstica é relacionada ao autor que tem a personalidade agressiva, então por si só ele é agressivo e aí, num momento de explosão, ele comete a violência, contra as mulheres até contra as crianças. Está relacionada também ao uso abusivo de drogas, drogas ilícitas, bebidas, alcoólicas e também drogas ilícitas. Uma pessoa transtornada, ela pode vir a cometer violência doméstica, isso é muito comum. Um dos objetivos do evento é fortalecer a rede de apoio à mulher e estruturar estratégias de combate à violência doméstica. A comandante da patrulha de combate à violência doméstica explica sobre o fluxo de atendimento à mulher em risco. É muito bom lembrar que nós temos a sala Lilás hoje, que a mulher quando é atendida, hoje ela é levada para a sala Lilás, né? É um local que tem toda a estrutura para acolhimento dela. Então, logo depois, a patrulha de violência doméstica, ela vai fazer a visita para essa mulher lá na casa dela, na residência dela. Independente se o autor está lá ou não, para a gente estar quebrando esse ciclo da violência. Um acompanhamento, né? Um acompanhamento. Tem mulheres que chegam a ser acompanhadas durante um ano, né? A rede, dentro da rede, tem a patrulha de violência doméstica, mas tem vários outros órgãos. Se for possível, se precisa, ela vai ser encaminhada para outros órgãos também, para estar cessando esse ciclo de violência e a mulher tendo uma vida mais digna. De acordo com o Fórum de Segurança Pública, Minas Gerais é o segundo estado onde mais mulheres foram mortas por feminicídio em 2023. O chefe do 8º Departamento da Polícia Civil, delegado Vinícius Sampaio, esclareceu sobre a participação da Polícia Civil na atenção à mulher em risco. A Polícia Civil, ela trata essa temática da violência doméstica, né? A violência no âmbito domiciliar, como uma pauta prioritária. É uma temática muito importante, infelizmente presente na sociedade brasileira. E nós temos o compromisso e a atenção de atuar com muita firmeza para a proteção da vida, preservação da integridade física, psicológica das vítimas, acolhimento dessas pessoas que são vítimas desta violência. Então, o seminário é para debater, para atualizar e ampliar essa rede de atuação da qual a Polícia Civil faz parte. Segundo a Polícia Militar, até a última atualização, foram registrados 2.430 casos de violência doméstica em Governador Valadares neste ano. A maior parte dos registros são do bairro Santa Rita, com 162 casos. A comandante da Patrulha de Combate à Violência Doméstica reforça a importância das denúncias. Nós vemos muito casos que a mulher sobra violência e decide ficar calada. São muitos casos. A gente está lidando com isso todos os dias. E até o vizinho pode ajudar essa mulher. Se escutar alguma briga, alguma violência doméstica, ele pode estar ligando para o 180 ou 190 também, mas o 180 é o número específico para violência doméstica que está fazendo a denúncia. Os familiares também e a própria mulher. A gente quer que a mulher se conscientize que ela precisa tomar uma atitude, tomar uma providência. Muito importante esse assunto porque se alguém, se alguém testemunhar, como a policial disse, ou apenas ouvir gritos, ouvir discussões e alguém denunciar, ligar para a polícia, ó, dá um pulo aqui que está acontecendo algo estranho aqui na vizinhança, você pode estar ajudando a salvar uma mulher. Você pode estar ajudando a salvar uma vida, impedindo um crime, como nós mostramos aqui várias vezes. Tentativas de feminicídio, feminicídio, é filho agredindo a mãe e muitas outras coisas monstruosas que já mostramos aqui no Balanço Geral. Ok?